O Wesley que jogo faz o garoto, o Wesley ganhou, avança, Bruno Henrique pediu, bola pro Bruno, Bruno cruzou, Gabriel! De uma dinastia desses últimos anos, dos 11 títulos conquistados, Gabigol! O Wesley que jogou o Felipe, o Felipe tocou, boa bola, Arrascaeta, que passe pro Thiago Romão, pro gol!